Fale galera, tô passando o vídeo aqui rapidão galera, pra tá avisando pra vocês aqui uma notícia muito foda Que é que o YouTube galera, ele tá com um problema ultimamente esse tempo aqui pra frente galera Ele aqui galera, ele tá, quando você deixa de... quando você esquece de deixar o seu like galera O YouTube entende que você não quer receber notificações desse canal, que você não tá gostando dele, entendeu? Então ele não vai tá te enviando notificação no canal galera Então deixa o seu like, se inscreve no canal se você é fã novo Ativa a notificação, confira se a notificação está ativa galera Vai receber notificações do canal todo dia galera Nós tem vídeos muito foda aqui galera, às 1 da tarde e às 7 ou às 8 da noite galera Se não tiver saindo a noite galera, confira o canal galera Ah, não receber notificação do canal, chega aqui no canal galera e confira Porque o YouTube, ele tá muito bugado, ele não tá enviando notificação galera Então, fica com o resto do vídeo e fui! Tchau! 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 contra eles. Reunite the realms and become a portal knight. Reunite the realms